Assim que eu gosto, caralho, assim que eu gosto, porra, porra Oh, joga por seta pro bonde e fica, joga por seta pro bonde Joga por seta pro bloco, porra, joga por seta pro bloco Joga por seta pro bonde e fica, joga por seta pro bonde Vai se solta e se esquece dos problema Deixa a putaria fluir e se esquenta Faz tudo que eu pedi e que essa cara de safada Taca checa indelicada na minha vara Taca checa indelicada na minha vara Taca checa indelicada na minha vara Que cara de safada Vem pro bailão de favela, vem, vem Taca checa indelicada na minha vara Taca checa O nome dele é fácil, tá? R F G Joga por seta pro bonde e fica, joga por seta pro bonde Joga por seta pro bonde Vai se solta e se esquece dos problema Deixa a putaria fluir e se esquenta Faz tudo que eu pedi e que essa cara de safada Taca checa indelicada na minha vara Taca checa indelicada na minha vara Que cara de safada Vem pro bailão de favela, vem Taca checa indelicada na minha vara Taca checa E aí safada